Chegamos então às quartas de final da Copa do Mundo no Bombapet 2022 e fiquem ligados que a gente vai fazer essa Copa até o início dela na vida real em vários outros jogos de futebol. Comenta aí embaixo qual o próximo que vocês vão querer. Hoje vamos tentar a passagem para as semifinais e vamos encarar a poderosa Inglaterra que eliminou a Costa Rica, aliás, por 2x0. Teve também Dinamarca que eliminou a Sérvia encarando o país de Gales que tirou a poderosa Espanha. Do outro lado do chaveamento também teve algumas zebras. Senegal venceu tranquilo o Canadá? Não. Na prorrogação, sufoco. A Argentina passou tranquilo pela Coreia 3x1 e vão se enfrentar aí nas quartas de final. Mais embaixo tivemos o melhor jogo ao lado do nosso contra a França. Holanda vs Bélgica e os holandeses foram eliminados por 3x1. A Bélgica vai encarar a Polônia que foi eliminada por Portugal. Aliás, é Portugal que vai encarar a Bélgica. Na artilharia da Copa do Mundo temos o Messi, o Mbappé, os grandes protagonistas disputando essa. No Brasil a gente tem um gol cada um e não estamos nem na lista. Mas quem sabe vai que alguém desande a meter gol agora. A grande notícia dessas quartas de final, temos vários jogadores muito cansados. Mas temos a volta do Neymar que cumpriu a suspensão contra a França. Vamos encarar então a Inglaterra, vamos com fé no pé. Temos grandes opções aí no banco de reservas. O Daniel Alves pela experiência vai iniciar o jogo, mas provavelmente pelo cansaço. Vai sair para o Danilo aí no segundo tempo. Gramado tá lindo, tá maravilhoso. Isso é Copa do Mundo. Quartas de final, rapaziada. Chega fortalecendo, tá curtindo, tá achando maneiro? Já jogou o Mbappé na sua vida? Joga até hoje. Comenta aí embaixo e detona o botão do like. Nossa meta é sempre mil likes para desbloquear o quanto antes. O próximo episódio, se é que vai ter o próximo, né? Se perdeu aqui, a gente já pega a mala, volta para casa. E iniciaremos uma Copa em breve em outro jogo, como eu havia dito. Casemiro e Daniel Alves, os veteranos, caras experientes da Celesta, se cumprimentando, conversando ali de boa. Jack Grealish de olho nele e o cara é muito veloz pela ponta. Mas a gente tem também um grande ataque para contra-atacar a Inglaterra. E autoriza o árbitro, transmissão ao vivo do canal Geração Gamer. Bora abrazar, vamos ganhar. Bola lançada nas costas do Daniel Alves. Olha o perigo com o Phil Folden. Vai virando, achando opção. Daniel chega e chega na experiência para ficar com essa sobra. Já tem bola no Pedro. Olha o Vini disparando. Olha o Vini, vai ficar no mano a mano. Marcação ali, pode se complicar. O Vini já limpou. Vamos Brasil, vamos Brasil. Vini dentro da área. Deu o último corte para sofrer o pênalti. O Juizão não entendeu assim. Segue o Brasil. Alexandro. A gente começou bem. O Brasil cresceu muito na reta final. Lembrando que a gente joga sempre no nível máximo desbloqueado. Seis estrelas aqui no Bombapete. Mais difícil que isso. Não existe. Bola adiantada com o Phil Folden. Ele domina. Tenta aí. Volta a jogada. Mais ou malte. Ainda na frente os ingleses chegam. Paquetá tira. Thiago Silva completa. E marcado por dois. Tem que ficar ligado nessa saída ali. Valeu já a marcação da Inglaterra. Eles pressionaram e ficaram com a sobra. Aí tem bola mais para o meio. Neymar voltando para ajudar. Thiago Silva também está ali. A Inglaterra não perde a bola com o Mais ou malte. Vamos, vamos, vamos Ney. Volta jogo. Vinícius Júnior também apertando. O Brasil agora é todo defesa. Terminando o Luke Shaw. Perdeu, hein? Perdeu. Já era um abraço. Vem Brasa no contra-ataque. Vinícius Júnior estava impedido. Não dava para ter tocado para ele. Vem a Inglaterra novamente. Aí complica. A batida de primeira tentando surpreender o Alisson. Era o Phil Folden. Aí Rice na cobrança. Levantou para o Harry Kane. Defesa não tira. Muito bem. Volta com a Inglaterra. Jack Grealish. De olho nele. De olho nele. Vai tentar o giro. Não gira. Volta de novo. Inglaterra trabalha, mas não consegue construir. O Brasil tem Ney. Tem Neymar Júnior. Tem Neymar Júnior. Na velocidade. Jogou ele lá na frente. Adiantou que é um veneno. O goleiro vem saindo. Parou. Ele vai bater. Brasil. Gol. Brasil. É de Neymar Júnior. Que arrancada do nosso Camisa 10. Para mostrar que ele está nos cascos. Condicionamento físico está demais. Descansou contra a França. Cumprindo suspensão. Meteu o turbo. Adiantou a bola no R2. Para quem não está ligado como faz. Aí sai lá na frente, irmão. Goleiro ameaçou. Saiu um pouquinho. A gente já deu um toque ainda mais. Pra achar o gol aberto. E fazer Brasil 1 a 0. 18 minutos. Depois da Inglaterra permanecer boa parte do jogo até aqui. No ataque. Pressionando e pressionando. Eles não conseguiram finalizar tão bem. Teve uma bola que o Alisson defendeu. De resto a gente conseguiu só recuperar e fazer essa jogada com o Ney. Mas agora já está o Phil Folden ali. Invadiu a área. Casemiro. Só cerca. Nada de fazer falta. Cruzamento é tua, Dani. Faz o corte. Neymar tentou. Paquetá não pegou. Aí sobrou o chute de longe. Carimbou Marquinhos. Jack Grealish dominando. Tocando. Inglaterra trabalhando. Neymar recuperando. Olha o Vini pedindo. Pedro. Boa. Rafinha dispara Rafinha. Dispara Rafinha. Vamos, Braza. Vamos, Braza. Vamos, Rafinha. Liga o modo turbo também. Olhou para a área. Vem cruzamento. Bate na defesa. E ela atacou o Neymar. Aí o Ney tenta dar um pouco de velocidade no jogo novamente. Achou o Malvadeza. Ficou marcado. O Ney passou. Bola para ele. Era para mandar de primeiro o chute. Marcação inglesa. Não quis nem saber. Já chegou rifando. Alexandro para o Paquetá. Achou o Vini. Dominou. Ah, cara. Perdemos o domínio dela. Estamos ou não estamos com moral, hein, cara? Quartas de final de uma Copa do Mundo. A gente tem a nossa placa de publicidade ali. O banner do canal sempre aparecendo. E vamos que vamos. Segue Brasil tentando. E Inglaterra precisando buscar o empate o quanto antes. A gente está com a faca e o queijo na mão, né, cara? Para jogar do jeito que a gente vem jogando nessa Copa, o contra-ataque é a melhor opção. E a gente está tendo, já que a Inglaterra precisa se expor para tentar o empate. Tem bola com o Paquetá. Já volta ela no Ney. Aí dá para pensar a jogada. A marcação está em cima. Trabalha no Rafinha. Vai para lá. Vem para cá. Deixa a marcação bem zonza. Vai Rafinha de novo. Faz o giro e toca. No Neymar. Achou o Paquetá. Vini Júnior está pedindo bola. Era para ele. Olha, o passe não saiu tão bom. Paquetá briga no chão. Vini também volta. Ih! Olha só a lambança. Vai sobrando para o Rafinha. Eles não deixaram. Chutão para frente. Vem a Inglaterra novamente. Bola com o Mason Malt. Já perdeu para o Casemiro. Casemiro no Pedro. Posição legal. Tocou para o Vini. Não, não estava. O Pedro estava impedido. Lembrando que temos varra, é claro, aqui no Bombapete. Por que não? E essa entrada no Casemiro já deu um climão no jogo. O Juizão tentou levar só na boa. Nada de dar cartão por enquanto. Advertiu verbalmente mesmo. Thiago Silva saiu errado, né? A gente forçou o passe ali no meio. Casemiro dá o tranco. Segue ainda com o Grealish. Toca. Aí a Inglaterra acha espaço pelo meio da nossa defesa, né? O Brasil está deixando um rombo ali que o Neymar teve que voltar para ajudar. Tem bola de contra-ataque e pode ser agora, hein? Rafinha, Vini. Está impedido o Vini. Rafinha está ali passando. O Pedro toca para o Vini. Adiantou demais. E é uma falta já cobrada. Curtindo o Pedro. Recebe de novo o Vini. Vai apertando. O Brasil tenta pegar essa bola. Está faltando um pouquinho de sorte, né? Para a gente desarmar no momento exato. Mais ou malte? Aí Luke Shaw. Jogador do Manchester United. Vem saindo ela com o Phil Foden. Botou na velocidade e é difícil para o Casemiro acompanhar. Olha onde está o Phil. Chegou o Casemiro pressionando. Nada de dar tranco ali na área. Não queremos fazer pênalti. Daniel Alves. Chega junto, hein, cara? Aí tem que chegar junto. Não pode deixar os caras pensarem no cruzamento, não. Bola sobrando. O cruzamento é para o Harry, quem? De olho nele, né, cara? Não precisa nem falar. É um cracaço de bola o centroavante inglês. Bola no Alisson ali, tranquila, no chute. Vamos descansar, hein? Termina agora o primeiro tempo. Brasil 1x0, gol do Neymar. Arrancada espetacular. A gente precisa de mais uma dessa para liquidar o jogo. E o Foden já recebe ela. Olha onde está o Neymar. Ele está se dedicando demais. Dando o carrinho ali para ajudar a zaga. Mais uma bola cruzada. Passou por todo mundo. Não pelo Harry, quem? A única chance que a gente deixou para ele no jogo. O cara quase fez. Olha o perigo que esse jogador é. O Zeta segue cantando e empurrando a seleção brasileira. Aí bola com o Dani. Ele segue em campo mesmo, cansado demais. Casemiro, Paquetá. A gente precisa aí do Dani pela experiência. Vamos tentar usar o máximo. Pedro. Bola para o Rafinha. Pode girar. A marcação está apertando, mas já tinha impedimento. Stones, Mason Malt. Inglaterra novamente com aquela jogadinha típica deles. Jack Grealish. Tentou passar pelo Alexandro. Vamos parar na falta. Juizão não deu. Deu vantagem. Bola para o Harry Kane. O corte ali foi de boa. Vini não consegue sair. Bola inglesa de novo. Harry Kane. Tentando surpreender ali por cima o Alisson. Brasil muito seguro até agora, hein, velho. Muito seguro. A gente está bem na defesa e está tentando espetar aí no contra-ataque também. Bola para o Ney. Agora, hein. Velocidade. Ney já faz a primeira finta. Tenta trazer, corta para o meio. Mas o Henderson, jogador do Liverpool, foi esperto. Ney tenta. Não pega. Daniel Alves vai no carrinho. Para a jogada nada. Segue vantagem. Phil Foden para encarar o Marquinhos. Deu o corte. Traz ela ali para o meio. Bola enfiada no Grealish. Banheiraça. E agora, por questões físicas mesmo, o Vini Júnior, Daniel Alves e o Pedro estão saindo. A gente muda totalmente o esquema. E o Rodrigo vai jogar improvisado ali na ponta esquerda, onde estava o Vini. Aqui o Alexandro traz. Bola aí para o Raio. O Rodrigo. Ele com o Anthony. Ney. Ney está esperando. Poderia ter tocado. A gente segurou demais. Esperou ele ficar impedido. Ney protege. Cava. Falta é tudo que a gente espera, mano. Para segurar essa bola ali. E o Paquetá bate bem, hein. Lucas Paquetá direta para o gol. Olha aí. Passando com perigo. Paquetá na canhotinha. Chegamos aos 15 minutos da segunda etapa. Segue o jogo do jeito que a gente quer, né. Se é a Inglaterra pressionando tanto. E a gente, aos poucos, tendo um pouco mais de chance para fazer o segundo. Marquinhos aqui desarma. Está com o Rafinha. Limpou a jogada. Tem o Paquetá já passando. Vamos tentar adiantar ela para o Rodrigo. Mas não, cara. Paquetá errou esse passe. Era a bola mais forte. Para correr mesmo. Traz ela com o Grealish. Vai limpar. Vai para a finta. Ele é muito liso. Passou ali. Já invadiu a área. Tocou ali o perigo para o Henderson. Marquinhos. Sensacional, Marquinhos. Brasil não pega o contra-ataque de novo. Perde outra chance. Bola inglesa. Batida no meio. O Alisson defende. Thiago Silva. Thiago Silva rasga dali. Afasta o perigo. A Inglaterra vai pressionando. Vai chegando. Vai assustando. Thiago Silva. Carrinho providencial. Mais uma bola para o Jack. Jack Grealish. Encarando o Alexandro. Não. Comeu a mosca. O Ney ajudou. Volta novamente com o Grealish. Inglaterra pressionando. O Neymar se dedicando ao máximo para ajudar a zaga. E tem falta marcada para eles. É o Grealish mesmo. Vai bater na área. Preparou. Mandou o Marquinhos. Chira. Rodrigo. Até agora não entrou bem o Rodrigo. Até agora não fez nenhuma jogada. Rafinha para o Anthony. Vamos ver o Anthony. Decidiu contra a França. Tem mais uma chance agora no Mano a Mano com o Inglês. Vai protegendo e garantindo uma falta. Bora lá para a Quetá. Soltou essa no Rafinha. Fez o corta-luz. Chegou para a linha de fundo. Vai cruzar. Limpou. Voltou para o Danilo. Ainda o Brasa no ataque. Danilo. Viu o Rafinha. O Ney está pedindo de fora da área. É bola para o Neymar. Escapou da falta. Vai carimbar. Trouxe ela de novo. Limpou bonito. Olha o Ney. Preparou. O chute travado. Neymar está ensaboado no jogo. E bola retomada pela Inglaterra. É hora de voltar a fechar a casinha e ficar esperto. Tem bola ali. Danilo no carrinho. Não pega. Vai bola lançada. Olha onde está o Paquetá. É um terceiro zagueiro nesse momento. E limpou. Mais um mal de cruzamento perigoso. Jack não pega. Marquinhos tira. Volta a bola pelo alto Sterling. Finaliza longe. Graças a Deus. Brasil tentando explorar. E o lado direito com o Danilo. Vai o máximo que consegue. Bola para o Rafinha. Tem o Ney. Tem o Ney. De olho nele. É o Neymar. É o Neymar. Tem que respeitar. O Ney vai garantindo. Vai segurando ela na frente. Deu o tapa ali no Alexandre. Achou o raio. Do raio para o Antony. Pode girar para bater. Antony. E para fora. A melhor chance brasileira do segundo tempo. Nos pés do garoto. Que finalizou bem. Mas ela subiu um pouco mais. Vamos lá, Casemiro. Subiu. Não achou nada. Neymar escora. Aí o Antony. Já viu o raio. Rodrigo. De olho nela para o Casemiro. Nossa. Mano do céu. Como que a gente errou esse passe? Aí é para dar o contra-ataque. Mas o Paquetá vem igual um leão para tomar essa. Rodrigo. Vai botar para correr. Segura o homem. Segura o homem. Rodrigo mete o tubar. Foi puxado mesmo. Realmente seguraram. E o Juizão marcou essa falta. Vamos achar a opção ali na área. Tem o Rodrigo mesmo. Ele já limpa. Prepara o Rodrigo. Na trave. Antony rebote. Bateu na canela do Forster. O goleirão inglês agora contou demais com essa sorte. Sterling. Minutos finais. Já passamos dos 40 do segundo tempo. Jack Gruelich voltando para o Rice. É a Inglaterra tentando explorar o ataque. Mas não conseguindo. A defesa brasileira está suportando bem demais. Nem marcava. E faz malandramente essa falta. Para dar uma acalmada. Uma congelada. No ímpeto inglês. Bola pelo alto. Dois minutos de acréscimo. Dois minutos de acréscimo. Aqui o Casemiro vai tentar tomar essa. Se pegar, mano, era só ele e Deus. Vai, Antony. Agora. Agora, Raio. Rodrigo não. Por que o Rodrigo correu para trás, velho? Ao invés de passar. Não dá para entender a ideia do Rodrigo aí no lance. Mano do céu. A gente perdeu uma grande chance. Eram dois contra um. Mas fim de papo. Seleção Brasileira, assim como em 2002, no Penta. Elimina a Inglaterra nas quartas de final. E vai para a semifinal da Copa do Mundo. De olho no Hexa. Isso aqui é emoção. Isso aqui é bomba, Pet. É hora da gente conferir quem avançou. Quem está passando para as próximas fases agora. As duas últimas, né? Brasil passou, passou tranquilo. E vamos encarar a Dinamarca. A Dinamarca que nos pênaltis tirou o país de Gales, de Gareth Bale. Olha só que surpreendente. Do outro lado, a Bélgica. Perdeu por 9 a 8 nos pênaltis para Portugal de Cristiano. Que vai chegando às semifinais. E vai encarar a Senegal. Olha uma seleção africana na semifinal. Eliminou a Argentina por 1 a 0. Está emocionante demais essa Copa. E a gente pega a Dinamarca e podemos pegar ou Senegal ou Portugal na decisão da Copa. Até o próximo vídeo, rapaziada. A emoção não falta. Bomba, Pet. Bomba, literalmente. E para quem pergunta, eu estou jogando no Bomba Pet by Ricardo. Tamo junto. E até a próxima. Prontíssima. Prontíssima.